Bom, eu sou o ex-campeão da categoria de baixo e eu já subi para uma categoria com o meu nome construído, entendeu? E agora, meu esforço, meu trabalho que eu venho fazendo me colocou no meio dos melhores da categoria, né? Entre os cinco melhores. Estou chegando entre os cinco melhores, né? Essa luta contra o Tito, passando por ele, e com certeza eu vou ter a oportunidade de lutar pelo cinturão. Bom, certamente eu acertei na categoria, né? Eu me sacrifiquei muito para lutar na de baixo. Isso foi bom para mim, né? Questão da idade. Agora eu sou um cara de 36 anos, então eu quero ter o meu corpo saudável. Eu não senti força dos caras e o tamanho também, eu me sinto em um tamanho adequado para a categoria. Eu, ao chegar aqui, eu lembrei muito disso. Fui em Abu Dhabi que eu me consagrei campeão da categoria da 57kg. E agora eu estou aqui para fazer história novamente na categoria de cima. Bom, a gente percebe que o Tito é um cara duro, né? A gente vem observando ele em todas as lutas, os caras trocam muito com ele. É um cara que sempre vai para a decisão. E a gente tem planos 100% aí com êxito para ganhar essa luta em dois rounds, né? É um cara que é muito bom, como eu te falei, mas que tem as brechas e ele é limitado no grapple, ele é limitado no jiu-jitsu e eu sou um cara completo. Bom, eu acho que vai ter muita trocação, né, cara? Ele é um cara que vem para cima, eu também. E certamente é uma luta que tem tudo para acontecer nocaute aí nos primeiros rounds. Cara, eu não vejo a luta principal como, sabe, ali sair um dali para a disputa do cinturão. Eu acho que a minha luta vai ser mais calorosa e a minha luta, com certeza, vai sair o próximo adversário, o próximo a disputar o título novamente, entendeu? Então, o meu palpite é que o Merabe pegue o cinturão, cara. O Merabe é um cara que tem um jogo muito chato, né? E eu acho que uma hora ou outra ele vai conseguir cansar o dono do cinturão. Fala, galera! Se liga aí no Fight Pass. Sábado, 1 da tarde, temos o UFC. Vai ser noite de muita porrada e com certeza vai ter lutas calorosas aí para vocês, principalmente a minha. Aguardem que vai ser mais um show aí na noite.